E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como desativar o modo desenvolvedor do seu celular. Então, é um tutorial bem simples para você retirar aquelas opções de desenvolvedor, onde a gente ativa a depuração USB, que normalmente a gente utiliza para fazer root no celular. Então, eu vou te ensinar aí de uma forma bem simples de você desativar ele a qualquer momento, tá? Aí depois, se você quiser ativar de novo, você tem que fazer aquele mesmo tutorial de ativação da opção de desenvolvedor no Android, tá? Então, como o procedimento é bem padrão, vai funcionar aí para Samsung, Motorola, as outras marcas de celular também. Então, você vai acessar as configurações do seu celular e vai arrastar tudo para baixo até você visualizar a opção de desenvolvedor, tá? Vai ser a última opção das configurações do seu celular. Então, a gente vai acionar essa opção, que é a opção do desenvolvedor. E a primeira opção que a gente vai ter quando a gente abrir essa opção de desenvolvedor no celular é a opção de desativação. No momento, ele está ativado aqui no meu celular, você percebe que ele está escrito ativado e o botãozinho aqui está ativado também. Então, para você desativar, basta você clicar nesse botãozinho de chave, ó. Aí, a partir de agora, a minha opção de desenvolvedor, o meu modo desenvolvedor, está desativado. Quando você permanece nessa mesma página, o desenvolvedor continua aqui e você ainda pode ativar de novo, tá? Clicando ali no botão, ele vai te dar uma informaçãozinha aqui que é interessante você ler, você clica no ok, né? Que serve para caso você tenha desativado ele aí sem querer, tá? Agora, se você desativar e sair da página, aí você tem que fazer aquele mesmo passo a passo, que é indo lá no número de compilação, dentro das informações do software do seu celular e clicando ali no número de compilação sete vezes para que o modo desenvolvedor volte, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, você informa aí o seu PIN e ele vai voltar aqui. O modo desenvolvedor foi ativado. Aí, você pode voltar aqui para essa página e ele aparece de novo. Lembrando que quando você desativa o modo desenvolvedor e sai daqui, ele imediatamente já some lá também, mas ele já some ali também, tá? Então, basicamente, galera, é isso. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!